Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura e o nosso conteúdo de hoje é Folhetim Romântico Português. Mas antes de nós estudarmos o Folhetim Romântico Português, eu trouxe para vocês um poema de Fernando Pessoa, que é um dos grandes poetas da língua portuguesa e de Portugal, tá certo? E eu trago o Fernando Pessoa para iniciar essa conversa hoje com vocês exatamente porque nós estamos estudando na aula de hoje um conteúdo muito ligado à literatura portuguesa, tá certo? Então, o que é que Fernando Pessoa nos diz através desse texto? O título do texto é Autopsicografia E ele vai dizer que o poeta é um fingidor Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveres sente E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem Não as duas que ele teve mas só a que eles não têm E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão Esse comboio de corda que se chama Coração Fernando Pessoa Muito bem É um texto que nos ajuda a mergulhar nesse universo da poesia nesse universo do texto literário nesse universo de Fernando Pessoa que é tão rico que é tão genial e que nós teremos a oportunidade de estudar um pouco mais adiante Ok? Lembrando que na última aula nós fizemos um estudo sobre a autoria feminina no romantismo brasileiro E nós vimos nesse estudo que as principais escritoras do romantismo brasileiro de autoria feminina foram Mariana Alcoforado Tereza Margarida da Silva e Horta Alta de Souza Prisciliana Duarte de Almeida Júlia Lopes de Almeida Francisca Júlia da Silva Maria Benedita Câmara Bornan e Nísia Floresta E eu pedi que vocês também resolvessem as questões das páginas 14 a 20 do livro de atividades e também resolvessem a trilha sobre prosa e teatro românticos no Brasil disponível no Positivo On Tá certo? Então nós vamos iniciar a correção da atividade anterior e logo em seguida a gente passa pro estudo da da aula de hoje Tá certo? Mas aí eu quero fazer uma observação que como a atividade é um pouco extensa pra não ficar tão cansativo essa correção eu vou nas questões objetivas repassar o gabarito pra vocês e as questões subjetivas a gente pode discutir um pouco Tá certo? Lembrando que vocês não precisam nas questões subjetivas apagar a resposta de vocês e colocar a resposta do professor nós temos que desenvolver essa autonomia de responder as questões com segurança é claro que observando se essa resposta de vocês dialoga com a resposta do professor se sim ótimo não precisa fazer muitas alterações só se realmente a questão que você respondeu estiver muito distante do que o professor está colocando como sugestão de resposta ok então a primeira questão tem como alternativa correta a letra D segunda questão letra B terceira questão letra C a quarta questão tem como alternativa correta a letra B a quinta questão letra D a sexta questão letra B a sétima questão letra A a oitava questão letra E a nona questão letra D e a décima questão é uma questão subjetiva onde o enunciado diz qual é o papel da imprensa no desenvolvimento da ficção brasileira no romantismo o papel da imprensa é fundamental por que que é fundamental porque era mais barato divulgar os textos literários nesse suporte então a cada capítulo a cada periódico a cada edição do jornal esses capítulos iam sendo publicados e o público leitor ia acompanhando esses capítulos os jornais eram meios de comunicação muito populares na época muita gente tinha acesso e além disso muitos escritores eram jornalistas eles trabalhavam nesses jornais então eles tinham até a possibilidade de mensurar se aquela obra estava agradando ao público e o público dava essa devolutiva e muitos autores inclusive mudavam o rumo da história para agradar os leitores tá certo? então a imprensa teve um papel fundamental nesse momento aí porque era a forma mais acessível né de fazer com que esses romances fossem lidos no século 19 o século 19 o que é a questão 11 aí né no século 19 qual era a aproximação entre literatura e jornalismo exatamente essa questão que eu acabei de colocar para vocês são duas questões muito próximas a resposta também se aproxima muito então vocês podem inclusive até dada a semelhança do que pede as questões colocar aí a mesma resposta tá certo? na questão 12 leia os trechos a seguir retirados dos romances o cabeleira de franco intávora iracema de josé de alencar e a escrava isaura de bento guimarães de bernardo guimarães e responda ao que se pede após a leitura a letra A diz assim qual é a característica romântica predominante no primeiro fragmento a idealização da mulher essa mulher como pura como alguém quase que celeste sem mancha como quase uma santa perfeita tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual na letra B qual a característica romântica predominante no segundo fragmento a descrição de costumes e tradições e na letra C qual a característica romântica predominante no terceiro fragmento o tão esperado final feliz na questão 13 o trecho do romance tio transcrito acima evidencia a ambivalência que caracteriza a personagem João Fera ao longo de toda a narrativa explicite quais são as duas faces dessa ambivalência então João Fera não poder ser classificado em sua totalidade como um vilão ou mesmo como um herói essa era a ambivalência né então o personagem tornou-se um assassino cruel o texto mostra isso né mas ele por outro lado mantém-se fiel à sua filha que é tão amada por ele que ele protege ela de todos os perigos então a ambivalência está aí nessa oscilação né nessa mistura entre esse lado bom e ruim né do personagem na questão 14 o excerto a seguir é o trecho final de memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Almeida letra A que diferença significativa pode ser estabelecida entre a condição inicial do herói do romance e sua condição final reproduzida no trecho acima então no começo do romance Leonardo está em uma situação conflituosa com as normas sociais ao final do romance Leonardo entra nos eixos ao se casar com uma moça de extrato social privilegiado e ao arrumar uma ocupação profissional que cuida da manutenção da ordem na letra B essa condição foi alcançada por mérito de Leonardo não foi por mérito próprio mas pelos esforços da madrinha e de Maria regalada como explicitado no primeiro parágrafo do trecho então por ajuda de outros indivíduos que ocupam posições privilegiadas na sociedade foi que ele conseguiu alcançar esse mérito todo essa condição e na questão 15 leia o trecho seguinte para resolver da questão após a leitura o fragmento acima extraído do final do romance senhora que focaliza a corrupção do homem por dinheiro é exemplar do comportamento do escritor romântico porque expressa seu idealismo ao permitir a redenção da personagem que errou portanto letra C é a alternativa correta ok corrigida a atividade nós vamos avançar para o assunto de hoje que é o folhetim romântico português qual é o objetivo de estudar o folhetim romântico português conhecer o romantismo português e suas especificidades no contexto europeu é um conteúdo inclusive que está aí no livro de vocês nas páginas 41 a 43 não deixem de fazer a leitura na íntegra dessa teoria é muito importante para que vocês compreendam melhor a explicação que eu vou fazer agora tá certo então a segunda geração da literatura romântica portuguesa é formada pelos escritores chamados de ultra românticos né porque que eles são ultra românticos o próprio nome já diz muita coisa né porque eles eles são extremamente comprometidos com a expressão do sentimento com a expressão da emoção né então eles buscaram formas extremas de expressão da tendência sentimental e subjetiva com poemas carregados de metáforas né com referência ao amor e à morte seja por amor seja por tédio enfim então essa segunda geração romântica portuguesa ela ficou conhecida como o mal do século e aí o mal do século é uma característica do ultra romantismo né não só o mal do século mas o escapismo o irracionalismo né o pessimismo a fantasia a fantasia todos esses elementos fizeram parte do repertório principalmente dos poetas dessa fase tá certo então o que é o que é que significa esse mal do século significa que muitos poetas se decepcionaram amorosamente porque idealizaram muito o amor e diante da impossibilidade de realização desse amor idealizado eles acabam se decepcionando e perdendo a vontade de viver se entregando a uma vida boêmia desregrada adoecendo e morrendo principalmente doenças incuráveis como a tuberculose né então o mal do século essa segunda geração ultraromântica ela foi marcada por essa expressão o mal do século ela foi conhecida né como a geração além de ultraromântica geração mal do século então predomina aí nos autores desse momento um desejo pela escrita de uma literatura em que o mundo da imaginação do delírio e da fantasia não impõe limites ou regras muitos dos ideais do ultraromantismo porém não se desenvolveram somente na produção poética nós temos também na prosa expressão ultraromântica né em especial no romance que o sentimentalismo apareceu amplamente um dos escritores mais importantes desse período da literatura portuguesa foi Camilo Castelo Branco e a biografia de Camilo Castelo Branco poderia ser transformada em uma das narrativas que ele produziu quer dizer como assim ele produziu uma narrativa cheia de acontecimentos dramáticos assim como foi a vida dele né de reviravoltas amorosas de amores impossíveis de fim trágico e Camilo foi um escritor talentoso ele dominava totalmente a arte de narrar e ele também foi muito produtivo né porque ele escreveu dezenas de volumes com contos com novelas com romances com crítica literária com teatro com poemas com historiografia e etc então as narrativas de Camilo Castelo Branco apresentam traços de humor apresentam dramas passionais situações de aventura e referências históricas e entre seus principais romances estão Onde Está a Felicidade de 1856 Um Homem de Brios de 1856 Carlota Ângela de 1858 Amor de Perdição de 1862 Coração, Cabeça e Estômago de 1862 Amor de Salvação de 1864 A Queda do Anjo de 1866 e A Doida do Candal de 1867 então entre os traços principais de seu estilo destaca-se a criação de personagens inspirados na burguesia da época o que torna suas narrativas verdadeiros registros dos valores significativos para essa classe social que é o amor o dinheiro e a honra então esses três valores o autor desenvolveu uma série de temas que se tornaram recorrentes em seus textos tais como a bastardia a orfandade as relações familiares o anticlericalismo que significa críticas ao papel excessivo da religião na vida das pessoas e o embate entre os sentimentos amorosos e as convenções sociais no caso específico da impossibilidade de realização amorosa que era o tema central em todo o romantismo a perspectiva presente nos romances de Camilo Castelo Branco muitas vezes resulta em uma visão pessimista do enlace amoroso a força da sociedade que se coloca contra a realização amorosa vence a batalha fazendo com que os personagens acabem mortos ou loucos indicando portanto que prevalecem os valores sociais e não os valores do coração bom então com esse slide nós encerramos a explicação da aula de hoje na próxima aula a gente volta com o restante do conteúdo para fechar o primeiro bimestre mas vocês vão ficar aí com essa atividade para casa que é resolver as questões das páginas 42 e 43 do livro de vocês resolvam e enviem para mim até a próxima quinta-feira tá certo gente eu quero por hoje agradecer desejar saúde se cuidem e enquanto vocês se cuidam em casa também estudem ok então só reforçando mais uma vez o meu abraço e até a próxima aula a próxima aula e a próxima aula